Olá, eu sou a Proenir do Contando e Recontando E hoje a gente vai aprender a fazer este balão sonoro junino Para a gente cantar e brincar nas festas juninas Para a gente fazer o balãozinho junino A gente vai precisar de dois copos de requeijão Fitas coloridas, pode ser de TNT ou papel Tesoura, um papelzinho colorido ou branco Sementes, pode ser feijão, milho, pipoca ou pedrinhas de jardim Fita adesiva decorada, colorida, adesivos, fita durex Primeiro a gente vai pegar o copo e fazer um círculo no papel escolhido Vai recortar, vamos colocar as sementes ou as pedrinhas dentro de um dos copos Fecha com o papel que você recortou e passa a fita durex Para segurar o papelzinho no copo, todo em volta Depois a gente coloca pedrinhas ou as sementes dentro do outro copo E prende novamente com a fita durex Então vai ficar com fita em volta de todo ele Depois a gente vai para a decoração Então eu posso utilizar as fitas e os adesivos A criança vai decorar Depois de colocar os adesivos Pega a fita escolhida e decora também Eu vou colocar primeiro aqui Onde foi colocado fita durex Depois a gente coloca embaixo e em cima também Arruma a fita Aí vai ficar bem lacradinho No meio, embaixo e em cima Agora a gente pega um pedaço de fita Cola as tiras de TNT ou de papel aqui na fita Coloca aqui Depois para finalizar Preenche tudo aqui em volta E para finalizar você passa outra fita colorida Decorada para dar o acabamento do balão Certo? Terminei de colocar o restante das fitas no durex E colei no copo Agora eu vou finalizar colocando mais fita Adesiva embaixo e em cima E vou dar um acabamento aqui no meio também Dei mais uma volta de fita em todo ele Reforçar e ficar bem vedado Está pronto o nosso balãozinho sonoro Agora vamos brincar e nos divertir com o nosso balão E se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva e deixe o seu like Beijos no coração da Proenir Até mais!